Música Um atropelamento chocou quem estava na avenida Fernando Correia. O trânsito parou e para encurtar o caminho uma senhora tentou atravessar entre os carros e atingiu um motociclista que via em alta velocidade no corredor. O choque entre a pedestre e o motociclista foi tão forte que ele foi arremessado embaixo de um carro, batendo a cabeça violentamente no chão. O veículo atingido foi projetado para a frente e acabou encostando na traseira de outro carro. Atravessar fora da faixa de pedestres é um ato de imprudência que pode custar a vida de quem quebra as regras e de terceiros. Nesse caso, tudo poderia ter sido evitado se a senhora obedecesse a sinalização e atravessasse na faixa que fica ali, bem pertinho da ocorrência no farol, como nós podemos ver no vídeo. O Código Brasileiro de Trânsito não proíbe a circulação de motociclistas no corredor, desde que haja uma segurança na distância entre o carro e a moto. Essa situação demonstra que um trânsito 100% seguro se faz com os condutores e os pedestres agindo de forma 100% consciente.